E a verdade é que a China não é tão socialista assim. Existe muito de ideologia marxista por trás das políticas e da visão de mundo do Xi Jinping, do Partido Comunista, mas, ao mesmo tempo, eles são muito pragmáticos e há uma boa dose de livre mercado na China. E esse é o principal motivo, ou a grande razão, de a China ter crescido tanto nos últimos anos, nas últimas décadas, elevaram o padrão de vida, hoje é a segunda maior economia do planeta, é pela liberalização da economia, é pela libertação dos espíritos empreendedores e muito trabalhadores dos chineses, é graças a isso, então é mais livre mercado, é mais capitalismo. Então, hoje, a China não é tão socialista? Em boa parte, não é socialista, não é intervencionista. Mas, certamente, é mais intervencionista, é mais dirigista, há mais planejamento central, muito mais, do que Estados Unidos, do que países na Europa, até mesmo, acho que, do que o Brasil. Se bem que o Brasil é um caso difícil, tem muito socialismo por aqui também.